Pessoal, não existe uma necessidade de atribuição de classe, de atribuição profissional para... Não existe um papel que você assina em uma entidade de classe, analisa, você fazer o ITR. E tem uma fama e geração pelo fato do ITR ser um imposto territorial rural. Existe essa lenda de que é o contador que faz o ITR e CCIR. A gente acredita que o profissional ideal a fazer o ITR e o CCIR da propriedade é o cara que conhece, que foi lá medir, que fez o levantamento, que fez o CAC, que fez o ADA, que fez que saiu de referenciamento e certificação. Beleza? E como o Santiago falou, o próprio proprietário pode fazer. A gente, óbvio que não está aqui para tirar serviço de ninguém, os contadores são bons profissionais, mas a gente acredita que isso deve ser esclarecido para toda a comunidade da zona rural, seja o proprietário de imóvel rural. Inclusive, a gente mostra, a gente divulga esse tipo de conteúdo no nosso ebook, tudo o que o seu imóvel rural precisa, falando para o proprietário. O proprietário de imóvel rural, se você quiser, se quiser investir um dia da sua vida para pesquisar como é que faz o ITR, você mesmo vai fazer o ITR da sua propriedade, quiser economizar em dinheiro. Ou, se você for fazer o ITR com um profissional, é o ideal que você faça o ITR com um profissional que está lidando com outros sistemas cadastrais na qual a sua propriedade tem ali qualquer tipo de registro. Beleza? Então, o profissional ideal para fazer o ITR é o mesmo profissional que faça o CAC, que faça o ADA, que faça o GEL, que faça o CCR. Se o contador fizer isso tudo, ele vai ser o melhor profissional a fazer o ITR. Se não, acredito que o profissional que faz um pacote completo, tá bom, de regularização fundiária, de cadastros, junto aos órgãos competentes, seria o profissional ideal. Beleza? 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 Obrigado.